E o presidente Lula afirmou hoje que não é possível construir novas casas em um lugar que a gente sabe que vai dar enchente. Essa declaração veio depois de um sobrevoo na cidade de Trisidela do Vale, no Maranhão. O local é um dos mais afetados entre os 64 municípios do estado que enfrentam os impactos das fortes chuvas há semanas. E é sobre a situação no Maranhão que a gente conversa agora com o coronel Célio Roberto Araújo, comandante-geral do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil do Maranhão. Coronel, seja muito bem-vindo aqui à CNN. Uma boa tarde. Boa tarde, Carol. Nós estamos aqui à disposição para atualizar a situação aqui no nosso estado. Enfrenta chuvas intensas e por isso mesmo tem 64 municípios que já decretaram situação de emergência. Então vamos lá, coronel. Exatamente isso. O que a gente pode hoje relatar de situação nesse momento no estado do Maranhão? Que vem enfrentando chuva forte já há dias. De momento, qual é a situação mais preocupante aí no estado? Bom, nós temos o município de Alto Alegre do Pirindaré. Esse município vai ser decretado estado de calamidade pública. Haja vista que ele encontra-se no momento com o tráfego interrompido pela rodovia que dá acesso. O acesso possível nesse município é somente por trem, trem da empresa Vale, que atendendo a uma solicitação do governador Carlos Brandão, vai fazer o transporte de passageiros e, eventualmente, fazer transporte de pessoas que necessitem. Se deslocar de Pinaré para outro município como Santo Inês, que é o município polo, para dar um apoio naqueles casos em que o caso de saúde requer. Nós temos também um outro município que já decretou estado de calamidade pública, estou vendo as imagens aí, cometido por vossorocas, que são essas erosões gigantescas. São 26 vossorocas. A última vossoroca que abriu, que é a mais preocupante... Nós já tivemos que evacuar 27 famílias, nós tivemos... Perdão, coronel, tivemos uma breve interrupção aqui na sua transmissão, mas já foi retomado aqui o contato. Por favor, prossiga. Pois bem, essas vossorocas, que literalmente, na língua indígena, quer dizer terra rasgada, é exatamente isso. Isso é uma erosão que se acentua muito no período chuvoso intenso, como esse agora que nós estamos vendo. E 27 famílias foram retiradas desse local. Foi decretado estado de calamidade pública, que é uma condição que se impõe quando o município não consegue mais, sozinho, sem ajuda dos entes estadual e federal, sair dessa condição que estão. Se não for feita uma contenção de forma preventiva para as próximas chuvas dos outros anos, nós teremos que remover toda essa população daí do município. É uma condição que se agrava, já vem ao longo de algum tempo, mas que agora... se acentuou muito com esse período chuvoso do ano de 2023. Aqui no Maranhão já chove bastante desde janeiro. Na capital, São Luís, com mais outros três municípios, São José de Ibamá, Passo do Lumiar e Raposa, que compreende a ilha de São Luís, esses municípios foram decretados situação de emergência no dia 25 de janeiro. Na mesma data, o governador Carlos Brandão instituiu o comitê gestor para atender as famílias vítimas dos efeitos das fortes chuvas. Isso já foi um trabalho que se teve que iniciar com secretarias e órgãos que têm transversalidade com essa temática do excesso de chuvas. Haja vista que nós tínhamos já a previsão da meteorologia que este ano, até o mês de maio, nós ainda teremos bastante chuva. Os meses mais chuvosos aqui normalmente são os meses de março e agora o mês de abril. Agora, por exemplo, nesse exato momento aqui em São Luís, nós temos chuvas com trovões, indicam exatamente aquilo que nós estávamos já em alerta, alerta laranja para essa faixa mais ao extremo norte. Mas o Maranhão, como um todo, ele tem chovido bastante. Nós estivemos hoje acompanhando o presidente Lula e o governador Carlos Brandão, mais ministros e algumas autoridades. Nesses municípios de Trisindela do Vale e Pedreiras, que sofrem com a cheia do rio Mearim, que está a mais de oito metros acima do nível normal, nós temos nesses dois municípios um grande número de famílias desabrigadas ao todo o Maranhão. Já são aproximadamente oito mil famílias desabrigadas e desalojadas, ou seja, aquelas famílias que deixaram suas residências, mas nós já estamos, assim, aproximadamente com um total de aproximadamente 38 famílias afetadas. No município de Alto Alegre do Pindaré, que é o município que falei que está com isolamento por rodovias, esse município, só para você ter uma ideia de números, ele tem uma população estimada em 32 mil pessoas. Nesse momento, todas as famílias estão afetadas. Nós já temos desabastecimento na cidade, a empresa Vale está contribuindo para colocar combustível, transportar combustível pelos seus vagões de trem, para que a cidade tenha uma certa mobilidade no seu interior. Mas nós estamos monitorando com homens do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil do Estado, apoiando todos os municípios, em especial aqueles que têm apresentado um quadro mais agudo pelo excesso das chuvas. Coronel, qual que é, nesse momento, a maior dificuldade desse trabalho da Defesa Civil do Corpo de Bombeiros? O senhor fala, por exemplo, dessa dificuldade de acesso a cidades isoladas, especificamente uma cidade isolada por terra, sem condições de chegar para atender essa população. Qual que é, nesse momento, o principal problema que os trabalhos aí no Maranhão vêm enfrentando? É que nós temos um Estado como o nosso, que é composto de muitos rios. Então, todas essas bacias que compõem esses rios, elas estão cheias e com um nível muito acima do esperado. Então, nós temos os principais rios que banham essas cidades que estão em situação de emergência, todos eles muito acima do seu nível normal. Então, Rio Itapecuru, Rio Mearim, que é esse que afeta a cidade de Trisidela e do Vale Pedreiras, Rio Pindaré, que afeta o Alto Alegre do Pindaré. Então, essas cheias dos rios com excesso de chuvas têm sido a nossa principal dificuldade. Porque, com isso, alguns povoados de mais outros municípios, além de Alto Alegre do Pindaré, que está completamente isolado, nós temos também, em 10 outros municípios, povoados que estão isolados. Então, a dificuldade aumenta, porque nós precisamos assistir as famílias que estão desabrigadas, nós precisamos levar alimento. O primeiro ponto que a gente precisa destacar é o seguinte, a enchente dos rios, ela se dá como um processo gradual, à medida que vai afetando as casas, nós vamos retirando as famílias. Em seguida, o governo do Estado entra apoiando os municípios com o fornecimento de alimentação e também assistência médica. Agora, com os municípios que têm povoados isolados, aumenta a nossa dificuldade. Eu quero destacar, por exemplo, o município de Santa Luzia. Nesse município, nós tivemos que fazer a retirada de todo um povoado. Esse município teve um deslizamento de terra e terminou só terrando. duas pessoas de uma família, mas todas as outras famílias, 146 do povoado, foram retiradas por via aérea. Nós utilizamos o nosso centro tático aéreo com os bombeiros e conseguimos retirar as famílias antes de que elas fossem atingidas. Então, esse é o principal ponto de dificuldade que nós temos em razão das fortes chuvas, o acesso que fica difícil por terra e aí é necessário que a gente entre, então, com socorro por via aérea ou, em alguns casos, embarcado. E aí, coronel, uma preocupação que essa tragédia se torne ainda maior. Quando a gente vê essas imagens dessas grandes erosões que o senhor destacava para a gente, ficamos aqui impressionados. O senhor destaca. As famílias foram já retiradas das casas por uma questão preventiva e o que mais vem sendo feito no estado do Maranhão para evitar que esses números aumentem aí no estado, porque essa tragédia se torne ainda maior, coronel, já que, como o senhor destacava também, mês de abril também é um mês de muitas chuvas aí no estado. Nós nos antecipamos fazendo a retirada dessas famílias que estão em áreas de risco para colocar em locais seguros. A gente conta com um trabalho que está sendo integrado, governo do estado com os municípios, para que a gente consiga chegar antes de termos essas tragédias. Nesse caso que eu destaquei, do município de Santa Luzia, o povoado que fica isolado, lá não tem acesso à internet, então, até para o acionamento, foi mais demorado. Mas, à medida em que nós somos informados de qualquer município que se encontre em situação de risco, nós rapidamente acionamos a nossa unidade de bombeiros mais próxima para fazer ali a retirada ou ajudar o município a fazer a retirada das famílias e colocar em local seguro. Essa é a primeira providência. Nós estamos aí com esse número de 64 municípios com decreto de situação de emergência, então, é necessário, claro, em um estado grande como o nosso, territorialmente falando, com 217 municípios, que a gente fique monitorando constantemente com a meteorologia, mas também com o mapeamento que nós temos na Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil desses locais de risco. Quais sejam? Aqueles municípios que têm população ribeirinha, ficam próximas, portanto, das margens de rios. Esses municípios, eles são monitorados constantemente. Nós fazemos o acompanhamento das réguas de nível para ver como é que o rio está se comportando e, à medida que ele vai subindo, a gente vai, então, já acionando com o município e os bombeiros em conjunto para fazer a retirada das pessoas. A ordem agora do governador Carlos Brandão é exatamente essa e é a medida que tem que se tomar, que é colocar as famílias que estejam em algum grau de risco em total segurança. Depois, nós vamos cuidar do segundo momento, nesse primeiro momento é realmente fazer o trabalho emergencial, no segundo momento, a gente entra com assistência humanitária e, posteriormente, quando as chuvas cessarem, aí nós vamos entrar numa outra fase, que é a fase de reconstrução, mas agora é cuidar de resguardar a segurança das pessoas. Coronel Célio Roberto Araújo, comandante-geral do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil do Maranhão, nessa conversa aqui conosco na CNN. Mais uma vez, Coronel, muito obrigada por dispor de um tempo para conversar conosco, um bom trabalho por aí e até uma próxima. Nós agradecemos, um forte abraço a todos. Obrigado.